E aí pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Bom, hoje vou estar dando uma reforçada aqui em algumas dessas placas aqui que se soltou, ok? O problema ou não de colar as placas de isopor direto na telha, é isso aqui que pode acontecer, algumas das placas descolou e elas ficam assim. O ideal mesmo seria fazer aquela armação com a madeira e estar colando as placas de isopor por baixo e também, se puder, estar parafusando, ok? Nesse caso aqui, é aquilo de colar, as telhas embaixo acabam acumulando fungo bolor ou até mesmo ter acúmulo de poeira e na hora que vai passar a cola, com o tempo ela se solta. Então tem que estar sempre, tem que estar bem limpo para estar fazendo essas colagens. Só que mesmo assim ainda pode acontecer isso. Ou também um outro problema que pode acontecer, se um dia vocês precisarem, está retirando as telhas, pode estar quebrando as placas de isopor, ok? Mas, hoje vou dar uma reforçada aqui, bora para o vidro. E aí, bora para o vidro. É isso aqui pessoal, olha só. Provavelmente a corda que eu passei já não foi o suficiente e como eu disse, tem um pouquinho de poeira, aí elas acabam se soltando, olha só. Bom pessoal, aqui estamos novamente. Já fiz a limpeza dessa parte aqui das telhas. Ok? Agora nós vamos estar passando o bastão de vedacalha cinza, ok? Para vocês aí que estão a fim de fazer esse trabalho, vocês vão ter que comprar um aplicador e o bastão de vedacalha cinza. Muita gente me pergunta, é esse daqui ó, ok? Esse bastão aqui, ele é excelente, tanto para estar fixando na parede, em madeiras, também pode estar colando em telhados galvanizados ou até mesmo naquelas telhas de alumínio, que ele tem uma boa aderência, tanto na telha de alumínio como no isopor. Vamos lá? Aqui vocês vão passando em fitas assim, para também não estar desperdiçando muito material. Pode ver que na colagem anterior teve alguns pontos aqui que eu não passei, olha só. Então isso daí também pode ter contribuído para as placas de isopor ter se soltado. Mas o ideal mesmo seria fazer uma armação com madeira e estar colando as placas de isopor embaixo. Quanto mais afastado do telhado o isopor ficar, melhor vai ser o resultado. Quanto mais próximo da telha as placas de isopor ficar, elas vão esquentar com mais facilidade, porque vai estar muito próxima das telhas. Quando só esquenta as telhas, as telhas já esquentam as placas de isopor. Mais uma coisa eu falo, aquela sensação de calor, mesmo assim diminui bastante. Não é fácil não pessoal, o telhado de brasilite esquenta demais. O sonho meu era colocar aquelas telhas sanduíche, que elas são de um isopor no meio, que elas têm um excelente isolamento térmico. Mas aquelas telhas são muito caras, muito caras mesmo. Mas, enquanto isso, nós temos que ir se virando, né? Temos que se virar aí com o que temos. Bom, agora elas vão ficar bem presas. A placa de isopor que eu retirei, eu dei uma boa lavada nela, porque na parte de cima ajuntou bastante pó. Então, tem que lavar, tirar todo o excesso de pó, para na hora que for pressionar aqui em cima, elas ficarem bem presas. Porque se tiver com pó, já vai acabar ter prejudicando aí na colagem. Vou mostrar para vocês agora, olha só que simples pessoal. Essa placa aqui, como ela estava encaixada do lado ou no canto, eu tenho que pôr ela na posição certa aqui de novo. Isso que eu falo para vocês, olha só. Como que elas ficam perfeitinhas e não ficam se soltando. Dá uma leve pressionada. E tem mais uma dica que eu vou dar para vocês também, hein? Não saiam não. Já já estamos terminando. Muito simples, olha só. Já está colada uma. Vamos para a outra agora. Essa outra estava aqui no fundo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Então vocês vão aqui, está pressionando ó, onde tem a ondulação da tela embaixo ó. Vocês... Tem uma noção mais ou menos de modação. Poxa vida, ficou super, super bem preso Super bem preso Ficou bem preso Agora aqui eu vou dar uma dica Pra vocês Estou juntando mais aqui pra elas ficarem Na hora que for passar o silicone branco aqui no meio Olha só que legal, estão vendo? É simples Pessoal, isso aqui Eu vou falar pra vocês uma coisa Pra estar colando as placas direto na telha É um caso aí, vamos dizer assim, de emergência Que a pessoa está querendo se livrar Daquele calor excessivo que vem das telhas E quer fazer um serviço aí, está meio rápido Agora, se for pra fazer um serviço mais Mais bem detalhado Fica legal fazer a armação de madeira Aí, com a imaginação de cada um ou tanto Então vocês podem estar fazendo a armação de madeira Fixando, encaixando as telhas, as placas de isopor na parte de cima E depois embaixo Pode vir com aquelas lâminas, com aquelas placas Folhas de drywall E está parafusando na parte de baixo Aí em cima fica o isolamento térmico com as placas de isopor Embaixo, na parte da madeira, parafusa as placas de drywall Vai ficar super legal Esse caso aqui é um caso assim, meio extremo mesmo Essa parte do cômodo aqui É uma parte onde estou montando um salãozinho Um estúdio Então, até eu fazer essa parte aí da finalização Armação de madeira Como vai demorar um pouquinho Então isso aqui já ajuda a aliviar aquele calor excessivo Aquele calor que vem das telhas excessivo Olha pessoal Por isso que eu falo para vocês Por isso que é bom Pô, vai dar calha cinza Por ele ser Um silicone Mais bastoso Vou apenas fazer isto Aqui eu já passei Mas vou dar uma reforçada Agora aqui em cima Olha só É apenas Dar uma Leve pressionada Olha só Aqui Vejam só Já está grudado Vocês estão vendo? Olha aqui Está um pouquinho embaixo Olha eu vou apertar Olha lá Ali também Por isso que é legal O velho da calha cinza Ele dá uma ótima aderência E por isso ele está pastoso A placa Ela já fica presa em cima E ela não fica se soltando Eu vou falar uma coisa para vocês Olha Eu estou colocando Agora é mais ou menos Dez e meia da manhã Eu estou colocando a mão Na telha aqui Está super quente Pena que eu não tenho Um sensor de temperatura Para estar mostrando para vocês Mas está super quente mesmo Agora colocando a mão aqui embaixo Olha só Eu quase não sinto nada Não sinto Ou seja Essa Essa radiação Que está aqui Lá na hora que o sol esquenta A telha E passa Passa aqui Está para dentro do cômodo Inradia Esquenta o cômodo A pessoa sente na pele Esse calor aqui da telha Apenas Quem tem uma casa E ainda não tem forro E tem essas telhas aqui Sabe como é que é É terrível Agora com Esse isolamento térmico Com as placas de Isopor Puxa vida Olha só Não sente Essa radiação Do calor que vem das telhas Muito bom mesmo Agora pessoal Onde tem aqueles espaços ali Os vãos Eu vou estar passando Esse outro aqui É o Câmara focalizar Espera aí Esse daqui O prego líquido Como ele é branco Então ele vai dar uma boa Disfarçada Já lá em cima Lá Naquelas emendas Ok Lembrando O aplicador Vocês vão colocar Colocar no aplicador Descer ele Fazer isso daqui Ó Rosquear Vamos lá Aqui pessoal Olha Vocês vão fazer assim Deixa eu pegar aqui Pra vocês Pra vocês Pra vocês verem Bem de pertinho Aqui é simples Olha só Vocês vão fazer assim Nesses vãos Vocês vão vir com O silicone branco Vai passando Depois com uma espátula Você já vem dando O acabamento Olha só Essa parte aqui Que tem Que tem um bom Espera aí Isso aqui Dá pra vocês verem melhor Preenche Preenche As placas também Vão ficar Bem mais presas E Olha aqui Agora com Uma espátula Vocês fazem isso Estão vendo Olha aqui Olha Como que disfarça bem Também teve Uma escrita Que ela pegou E falou Ah Marcos É Eu estou passando A Queveto Massa corrida Massa corrida No meio Massa corrida Pessoal Eu acho que não é legal Por quê? Porque Ela seca E depois Começa a trincar Então Não é legal Estar passando Massa corrida O que eu indico Mesmo é esse aqui O vedacalha cinza Ou se não O prego líquido Ou se não O silicone branco Aqui pra vocês Olha Dá uma olhada Melhor Nessas juntas Aqui Olha como que É simples Está passando Olha Mais uma vez Só vim com a espátula E faz o acabamento Olha Olha só Põe de volta Aqui E é isso aí pessoal Eu espero que vocês Tenham Gostado aí Dessa Dessa dica Que eu dei pra vocês Lembrando Lembrando Que Se vocês não são Não inscritos ainda Se vocês não são inscritos No canal ainda Por favor Inscreva-se Ok Ative o sininho Para estar recebendo Notificações De novos vídeos E deixe aquele like Para estar fortalecendo E está ajudando No crescimento Do canal Ok De novos vídeos De novos vídeos De novos vídeos